Olá, revendedor! Hoje vou explicar como funcionam as devoluções e trocas das peças que forem acionadas à sua garantia. Quando um cliente quiser devolver uma semijóia alegando que a mesma está com problemas em sua fabricação, você deve imediatamente verificar se a peça realmente possui um problema de fabricação ou se o cliente possa ter danificado a peça e abrir o chamado junto ao seu ponto de apoio, comunicando o problema e na sequência você vai trocar a peça junto ao seu cliente por uma outra de sua escolha. O mais importante é que a RM quer que esse pequeno contratempo seja solucionado o mais breve possível, pois a única coisa que não podemos perder é o cliente. Após ter a peça com defeito em mãos, você deve entregar a peça em seu ponto de apoio. É tudo bem simples. Primeiro, o cliente aciona a garantia. Segundo, você faz a ordem de serviço da garantia. Terceiro, você faz a troca da peça junto ao seu cliente. Depois é só enviar a peça com defeito para o seu ponto de apoio. Pronto, tudo resolvido!